Oi, oi minha gente! Tô chegando na lojinha pra gente ver as decorações de outono por aqui. Eu tô aqui na Hobby Lobby e eles têm muita coisa de decoração de outono e elas estão com 50% de desconto. Muita coisa linda! Olha só, as velas, conjunto de velinhas assim, ó, 6 velas por R$ 9,99. Mas os produtos têm 50% de desconto, então fica 5 dólares esses Put-Pourri, acho que é esse o nome, né, pra colocar de enfeite também, tem cheirinho. R$ 19,99, ficaria R$ 10,99. Aqui tem mais velas de outros tamanhos, castiçais, abóboras, olha essa abóbora branca aqui, vamos ver o preço dela. Olha, como que tá? R$ 15,99, então ficaria R$ 7,99. Essa aqui de metal pra colocar a velinha também, R$ 19,99, fica R$ 10. Essas pra colocar na área externa, abóbora de cerâmica, não esses vidros aqui. Essas são bonitas, dá pra usar como só ele de decoração ou pra colocar flor também, R$ 7,99. Aqui coisinhas de confeitaria, ó, R$ 7,99. Forminhas, R$ 1,99. E tudo isso com desconto. Ó, tem talher, saquinho. Ó, florzinha. Guardanapo também, ó. Esse aqui mais pra usar no Thanksgiving, R$ 4,99. Mais 50%. Olha que lindo esse aqui. Guardanapo xadrez, R$ 4,99. Ficaria R$ 2,50. Os pratos descartáveis também. Vamos ver o preço dos R$ 5,99. 20 pratos, R$ 2,50. Olha quantos guardanapo lindos. Esse aqui, R$ 4,99. Aqui as canecas de outono também. Olha só, escrito Blessed, abençoada. R$ 11,99. Com 50% de desconto. Esses aqui, que são os duendes, R$ 11,99. É, esses aqui, que parecem aquelas de... De esmalte, né? Mas são de cerâmica. R$ 11,99. Ai, que lindo isso aqui. Ó. Parece de esmalte, mas é de cerâmica. R$ 9,99. Ficaria R$ 5,00. Esse corredor são coisinhas de madeira. Olha só, essas duas... Duas mini tabuinhas. R$ 12,99. Também tá com 50%, então ficaria R$ 6,00. Legal pra servir coisa, né? E usar de decoração. Várias bandejas, suplás. Essas grandes aqui, pra colocar enfeite na mesa. Olha só, que lindos esses aqui. Esse aqui é um set de quatro guardanapos de tecido, por R$ 14,99. Tá em promoção, então R$ 7,00. Aí pra colocar o guardanapo dentro, tem essas abóboras aqui. Acho que é pra guardanapo. R$ 15,99, ou é só enfeite. Mas é temática de abóbora. Tem jogo de... Jogo americano, xadrez também, R$ 7,99. Fica R$ 3,50. Não, R$ 3,50 não. R$ 4,00. Esse suplá aqui parece ser de... Tricô, crochê. Mas é de um... Ele é uma palhinha bem leve, bem fina. R$ 6,99 cada. Fica R$ 3,50. Bem lindo, Brão. Esse prato aqui, bem rústico. Achei bem bonito. Cerâmica, R$ 11,99. Fica R$ 6,00. Aqui tem mais coisas de outono. Decorativas, ó. Mini pão duros. R$ 5,99. Fica R$ 3,00. Ó essas aqui. Umas mini pinças. Bem pequenininhas, ó. Com R$ 1,50. Aqui tem avental. Também temático. Avental R$ 21,99. Ficaria R$ 11,00. Aqui na mesma pegada daqueles guardanapos. Tem as toalhas de mesa. Essa aqui é bem grande, ó. Tem 3 metros por R$ 1,50. R$ 44,99. Ficaria R$ 25,00. R$ 44,99. Não. R$ 45,00. Ficaria R$ 22,50. Mais. Nossa, tem muita coisa. Isso aqui são... Panos de prato. R$ 6,99. Dá até pena de usar, né? Mais mini canequinha. De cerâmica. R$ 2,99. Fica R$ 1,50. Aqui. Ai, que coisa linda isso aqui. Olha só. As louças em formato de folha. Eles são medidores, na verdade. Igual aquele que eu tenho lá em casa. Que é de cerâmica, ó. Um quarto de xícara. E aí, cada tamanho de xícara tem uma cor. Meu Deus, que coisa linda isso aqui. Ó. R$ 17,99. Ficaria R$ 9,00. Mais ou menos isso. Aqui também tem xadrezinho. Olha esses aqui. Que coisa linda. Pra tirar foto de docinho. Coisa assim. R$ 2,99. Que lindo. Pra montar a mesa e decorar. Um jogo de balls imitando cobre. R$ 39,99. Eu nem vou... Né? Vocês sabem. Tudo aqui que eu tô mostrando praticamente tem 50% de conto. Então fica R$ 20. As taças. Olha só isso aqui. Dá pra usar até como vaso de flor. Enfeite. R$ 34. R$ 35. Fica R$ 17,50. As abóboras brancas. Olha. De louça. Vamos ver o preço dessa aqui. R$ 4,99. R$ 2,50. Uma bandejinha de cerâmica também. Meu Deus. Quanta coisa linda. Essa jarra branca aqui. Essa aqui é pro ano inteiro, né? Linda, 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 linda. R$ 24,99. Ficaria R$ 2,50. Aqui de louça imitando abóbora. R$ 3,00. Olha isso aqui. Essas bandejinhas. Ai, são tão lindas pra decorar a mesa, né? Olha essas abóboras aqui de metal. Essa linha de xadrez também, preto e branco. Pra quem gosta, ó. Tem os pratos, tem suplá, tem jogo americano. Aqui desse lado, continuamos. Olha essa xícarazinha. Que coisa linda. R$ 4,99. Fica R$ 2,50. Os portos pra colocar molho, né? Olha aqui. Uma noz e um esquilo. Ai. R$ 11,99. Esse aqui, provavelmente, pra colocar uma velhinha ali dentro. Ou um saleiro, né? Aqui também tem mais uns bols. Bem lindos. Meu Deus, quanta coisa linda. Aqui pra enfeite. As folhas de outono. R$ 7,99. Aqui uns milhos. Uns espantalhos. Isso aqui já é mais coisa pra colocar no jardim, né? Olha que linda esse aqui. Olha o cachepô pra planta. R$ 17,99. Com 50% de desconto. Aqui tem mais. Olha essas caixinhas. Coisa linda. Parece que tem nada a mão isso. Pra organizar. E ver se eu consigo ver o preço dela, né? R$ 9,99. Mas tem 50% de desconto. Isso aqui também. Então fica R$ 5,00. Olha só uma caixa dessa. Aqui. Adesivos. E coisinhas pra fazer scrapbook. Isso aqui, ó. São adesivos em alto relevo. R$ 3,49. Aqui também tem 50% de desconto. Então, olha que coisa mais linda. Pra colocar em cartão. de presente, aniversário. Tudo isso aqui é uma parte mais de papelaria. Coisinha pras crianças pintarem e decorarem. Ó, esse aqui tá R$ 1,99. Vai ficar R$ 1,00. Aqui coisinha de feltro. Pra montar as próprias guirlandas. Aqui também tem a opção dessas... Desses materiais em madeira crua. Que daí a gente compra e decora. Pinta como quiser, né? Então, por exemplo. Essa abóbora aqui. Ela é de madeira, ó. R$ 4,99. Também tem 50% de desconto. Então, R$ 2,50. E aí tem as outras coisas também, ó. Tem letras. Tem essas placas aqui. Que geralmente eles colocam na entrada das casas. Aqui, esses produtos, ó. Essas peças em aço galvanizado. Isso aqui pode ser uma floreira. Ou pra colocar no centro de mesa com decoração. Vamos ver o preço. R$ 25,00. Ficaria R$ 12,50. De aço galvanizado. Aqui pra colocar doces também. Tudo pra decorar as mesas, né? Geralmente. Porque aqui tem o Thanksgiving. As abóboras. Olha essa xícarazinha de abóbora. Coisa mais linda. R$ 4,99. Aqui pra pegar coisa no forno, né? R$ 6,99. Mas tudo com 50% de desconto. Olha esses panos que lindos. Olha o detalhe. Laranja com o pêssego ponto verde. São três cores. Mais pratos coloridos. Aqui. Aqui uma parede só de abóboras. De todas as cores e tamanhos. São pra enfeite. A maioria é de plástico. Ou cerâmica. Também tudo com 50% de desconto. Olha essas abóboras aqui. Que coisa linda. Imagina pra fazer mesa de decoração. Olha só esses coelhinhos aqui. Que coisa linda. Eles são de tipo de palha. R$ 12,99. Mais 50% de desconto. Cachepozinho. Até um peru aqui, ó. Pro Thanksgiving. Isso aqui com folha de algodão. Muito lindo. Aqui mais espantalhos, ó. Pra colocar em casa. No jardim. Vamos ver o preço. R$ 12,99. Eu queria R$ 7,00. Esse pequenininho aqui, por exemplo. As almofadas também. Pra quem quiser decorar. Ó. Essa aqui. Happy Fall. No outono. 50% de desconto. Mais ou menos, ó. R$ 35,00. R$ 25,00. Aqui mais coisas de outono. Que coisa linda. Olha só. Uns fios. Pra enfeitar. Todo detalhadinho. Trabalhadinho. R$ 3,99. Essas coisas pra montar guirlanda. E decoração da casa. Aqui muitas folhas secas. Flores, ó. O girassolzinho. Aí dá pra montar o arranjo. R$ 2,99. Mais 50% de desconto cada. Vai pegando e montando o próprio arranjo. Vou juntar tudo isso aí que eu gravei. E vou fazer um videão aí. Com coisas de outono. E de Halloween. Essa aqui é a entradinha do Trader Joe's com as coisas de outono. Aqui eles tem as coisas pra fazer bolinho de abóbora. Tem maple syrup orgânico. Tem o tempero de pumpkin pie spice. Aqui tem purê de abóbora. Isso aqui são latinhas de purê de abóbora também. É orgânico. Dá pra fazer bastante receita. Principalmente aquelas tortas famosas daqui. Olha só. Uma coleçãozinha de chocolates especiais pra outono. Que bonitinho. Tá R$ 3,99. Aqui tem manteiga de abóbora também. Vem no vidrinho. R$ 2,99. Aqui tem as coisinhas do Trader Joe's de outono. Aqui tem bagel. Aqui tem fried pumpkin e abóbora. Isso aqui é a torta de maçã e abóbora. Isso aqui são brownies com abóbora. Isso eu fiquei interessada. Eu achei isso aqui também bonito. Tudo gluten free. Muffins de abóbora. Eu ouvi falar que essa madeleine aqui é muito gostosa de pumpkin spice. Os sorvetes deles aqui são muito bons. Eu vou levar o tradicional de baunilha. E tem a edição especial. Um jeito punk de abóbora. Isso aqui é mais um daqueles negócios pra fazer chocolate quente. Coloca dentro da caneca com leite. Custa R$ 99,00. Isso aqui são olhinhos de abóbora. Tipo de liper. Também da especial aqui pra outono. Aqui tem mais coisas de outono. Aqui tem sopa com tomate, abóbora. Aqui tem cookie mix. Ah, é pra fazer o cookie. Isso aqui é mix pra fazer pão de abóbora. Aquele pate que eu já mostrei pra vocês. Cranberry sauce. Isso aqui se come muito no Thanksgiving. Olha que diferente isso aqui. Um creme condensado de cogumelo. Vou começar por esse aqui que é o brownie de abóbora. Ele parece ser bem úmido. Bem gostoso. Tem nozes dentro. E... Uns pedacinhos de chocolate. E é bem úmido. Bem macio. Bem gostoso. É tipo um bolo de abóbora, eu acho. Próximo são essas madeléns. Essa... Ela é tipo uma bolachinha, mas mais macia, assim. Hum... Bem gostoso. O gosto de abóbora é bem suave, assim. Mas... Me surpreendeu muito. Eu tinha medo de não gostar dessas coisas. Agora eu vou experimentar esse muffin aqui, que é gluten-free. É bom também. Muito úmido. Bem macio. E eu tô tentando lembrar o que que isso aqui lembra. Mas... Me lembra um pouco aquelas bolachas com melado. Tem um gostinho de especiarias, assim. Tipo um bolo com canela. Algo assim. Difícil explicar. Mas é muito gostoso. Gostei de todas as coisas. Surpreendeu bastante. Decoração de outono aqui do Walmart até que não tá tão caprichada, não. Não tem tanta coisa. Mas ó, tem cestinha, guirlanda, coisinha pra colocar na porta. O carrinho ali. Aqui tem aqueles galhinhos pra decorar a casa. Ó, uma abóbora branca. Outra abóbora. Oito e oitenta. Sete e pouco. Tem almofadas. Mas as almofadas são pequenininhas, ó. Não são muito grandes, não. Mas também sete dólares. Aqui tem as toalhas de mesa. Elas são tipo de meio de plástico, assim. Mas bem fininho. Tipo cortina de banheiro, sabe? Aquele mesmo tecido. É de EVA. PVA aqui. R$3,96 cada. Tem uns fênus aqui pra decoração. Fitas. Essas fitas são bonitas, né? Olha só que lindas. R$4,98. O rolo é de fita. Isso aqui é legal que dá pra usar pra outras ocasiões também, né? Olha isso aqui. Bem lindas. E aqui uns arranjos de flor. E mais algumas guirlandas, ó. Elas estão R$24,54 cada um. Aqui tem mais algumas coisas de outono. Umas velas bem bonitas. Olha só. Essa aqui é de latinha branca. Essa aqui é meio outono, meio natal já, né? Olha, de baunilha e pumpkin. Abóbora. Outras aqui de abóbora. Aquelas abóboras que eu mostrei. Esse aqui são aqueles potpourri, né? Que são essas folhas secas. E eles têm cheirinho. Bem gostoso. R$8,34. Aqui tem outros tamanhos de abóbora. Olha umas bandejas bem bonitas. São de louça. Suportezinho. Olha que legal isso aqui. Nas boleiras. Pra fazer a decoração das mesas, né? Jarras, copos. Olha, tem até um... Um jogo de prato aqui, bem bonito esse. Por 54 dólares, vem 16 peças. Esse aqui são alguns bombons da Lindet. Que são especiais com tema de outono, ó. Trufas de chocolate. Deve ter coisa com manteiga de amendoim, abóbora. Outro saquinho, são balinhas em formato de abóbora. Provavelmente com sabor de abóbora, né? Bem doce. Também R$2,68. Decoração de outono aqui na Dollar Tree. Várias plaquinhas dessa pra decorar a casa, ó. R$1,25 elas são de madeira ou de metal pra colocar no jardim. Mas não achei nada assim muito bonito, não. As abóboras também são bem mais simples. São de cerâmica. Mas também pelo preço não dá pra exigir muito, né? R$1,25. Ó. Aí tem umas flores. Também no tema. Aqui tem umas coisas na Dollar Tree ainda. Que são de madeira pra pintar. No tema de outono. Aí eu acho que estão bonitinhos. Valem a pena. São bem fofinhos. Olha só que lindo esse aqui que é uma folha. Naquela... Aquela... Ai, árvore bem famosa de outono, né? Ó, umas bandejinhas de plástico aqui. Mas é uns achados legais. A partir de outono até que eu achei... Essa aqui gostei mais, ó. Tem umas mini... Ó, isso aqui são mini maçãs de madeira. Tudo em R$1,25. Minas mini abóboras. Essas aqui de tecido, meio de couro. Ó, esse laço aqui tá bonito, ó. De xadrez. Chegando aqui na Super Target do Millennia. Vou mostrar pra vocês. A Target tá com poucas coisas de outono. Não sei se eles ainda tão montando, se ainda vão montar. Mas, ó. Bem pouquinha coisa. Aqui tem mais uma parte com algumas coisinhas, ó. Mas também tá bem vazio. Tem alguns... Jogos americanos. Centro de mesa. Algumas abóboras e coisas de louça, ó. Mais nada. Umas bandejas. Cerâmica. Eu tô gravando tudo junto. Outono e Halloween. Mas eu vou fazer vídeo separado. Então tá uma loucura aqui nesse meu celular. Eu já não sei mais o que eu gravei. O que eu não gravei. Ó, aqui já não tem mais muita coisa. Aqui na Home Goods. Tem umas toalhas bonitas. Ó, R$19,90. Algumas mais neutras. Passou aqui xadrez. Aqui tem uns centros de mesa. Bem temáticos ainda. Isso geralmente eu acho que... Acaba não vendendo tanto. Então tem sempre bastante opção. Mas eu tô tão apertado aqui. Tem tanta coisa dentro que até é ruim de ver. Mas tem de tudo que é tipo. E eles custam mais ou menos R$10, R$12, R$15. Nessa faixa de preço. Aqui tem algumas coisas de café, de Starbucks, ó. Que é nessa... Nesse clima mais autonal, ó. Isso aqui é chocolate quente. E aí com sabores, ó, diferentes. Aqui tem chá, ó. Chá de Pumpkin Spice. Esse aqui também. Vamos ver o preço R$4,99. E esse aqui R$7,99. Isso aqui é cápsula de café para as maquininhas. R$9,90. Também. É... Coisa de... Nessa linha de outono, né. Tem até do Mac, ó. São cápsulas também. Café do McDonald's. Não deu o preço. R$11,99. Vem 24 cápsulas. E eu acho que eu perdi o time, ó. Porque já tá tudo... Com coisa de Natal. Isso aqui tava tudo cheio de coisa de... Outono. E se foi, ó. As poucas coisas que sobraram, eles foram espalhando pela loja. Então tem um pouquinho em cada coisa. Mas não tem muito. E aí o principal já é de Natal. Algumas guirlandas aqui. Tem umas... Ó. Peru de louça. Isso aqui para o Thanksgiving. R$5,99. Isso aqui eu tô... Ah, é um quebra-cabeça, ó. Quebra-cabeça de outono. Mil peças. Vamos ver o preço dele. R$12,99. O que sobrou de outono aqui da Home Goods tá aqui, ó. Nesse cantinho. Tem muito pouca coisa. Não é possível que tenha vendido tudo aquilo lá. Será, gente? Meu Deus do céu. Tinha muita coisa antes. Ó, as forminhas. Rose Gold. R$6,99. Olha que legal. Isso aqui que bonitinho. São copinhos com umas tampinhas já. Aqueles copinhos de papel. Protetor ali para não se queimar. No termo de outono. R$4,99. Tem umas abóboras azul e verde em tono diferentes aqui também. Para quem quiser fugir um pouco do laranja. Ó, isso aqui é pratinho descartável também. Uma mistura de Papai Noel com outono. R$4,99. R$4,99. Hoje já tô atrasada aqui. As coisas de Halloween e de outono já tão indo embora. Tô indo pra Ross agora pra ver o que tem lá. Aqui na Ross também já não tem muita coisa. Tão deixando exposto só o que tem assim. O que sobrou. R$6,99. Camaquinha. Tem um mini kit de confeitaria. Duas formas pequenininhas e um rolinho de massa. R$7,99. Ó, isso aqui é um mix. Pra fazer uns biscoitos de pumpkin spice. R$3,99. Eles decoram a casa também no tema, né? Não só decoração de enfeite, mas também coxa e coisa assim. Ó, então tem alguma coisa de coxa aqui. R$9,99. São aqueles cobertorzinhos de microfibra. Mas nada muito bonito. Aí aqui tem os lisos, ó, nessas cores. R$19,99. Ó. Dá pra decorar também sem precisar comprar estampado, né? Ó, isso aqui já é coxa pra quarto. Ela é toda de algodão, tamanho Queen. Mais bonita, ó. Também nesse clima mais de outono. Essa aqui tá R$44,99. Tem uma caminha de gato ou cachorro bem pequenininho, ó. R$15,99. Toda laranjadinha, né? E aqui dentro vem uma almofada bem fofinha. E fica toquinho aqui, ó. Aqui tem um pacotinho de abóbora de tecido. Uma cross. Já tá em promoção. R$6,49. Aí tem um negocinho de feita de casa de madeira. Promoção R$5,49. Tem um pouquinho mais de coisas de outono. Colocaram nessas pateleiras. Mas nada muito bonito não que valha gastar o tempo de vocês e o meu pra mostrar. Essa abóbora de pano aqui, não sei o que dizer. Mas também... Ó, tem o preço. R$6,99. Achei, cara. Uma ramposinha de louça. R$1,49. Esse vasinho aqui no cachepô. R$2,99. Aqueles mesmos jogos de copo que eu mostrei lá na Home Goods tem aqui também, ó. E aqui tem promoção. Por R$1,99. Vem o copo, o protetor. As tampinhas. E aí nesse tema de outono. Eu já sabia que as coisas acabavam rápido, mas não imaginava que dia 18 de outubro eu já tinha acabado tudo. Então no ano que vem eu já sei que quando eu começar a ver que tá decorado eu já vou sair gravando pra vocês. Aqui na marcha eu já tenho mais coisas ainda. Tem enfeites. Olha, pano de prato. R$9,99. Não vou tirar ali que tá ruim não. R$9,99. Vem três. Tem de alguns modelos diferentes, estampas diferentes. Achei eles bonitinhos. Aqueles mesmos Papai Noéz. Duende, será? Acho que é duende, né? É duende, gente. R$8,00. As abóboras. Tem umas de louça, vidro, tecido também. Um branquinho assim. R$6,99. Aí tem umas plaquinhas. Tem até bolsa térmica. No tema de outono. Bem pequenininha, individual, pra levar almoço, coisa assim, né? R$14,99. Aqui também tem uns copinhos. Temáticos. R$4,99. Tem umas forminhas de silicone. No tema aí, bem de outono. Vamos ver o preço. R$4,99. Aqui tem um avental de cozinha. Muito bonito. Com bolso na frente. R$9,99. Essa caneca tá bonitinha também, ó. R$4,99. Aqui tem formato de abóbora. R$14,99. Aqui uns kits de cupcake também. Esse aqui já vem com o topperzinho. Esse tá R$5,99. Esse aqui achei bonitinho. Branco. Aí eu gosto, né? Três mini abóboras. R$5,99. Pra colocar petisco. Essa abóbora também, eu acho que é um açucareiro. Aí vem até a colher junto. Vamos ver o que que é aqui. É, acho que é isso aí. R$7,99. Tem algumas louças do ursinho Pooh. Eu adorava esse desenho também. Lindinho, essa aqui, né? R$12,99. A travessa. Aí tem o bolo também. Que lindinho. R$4,99. É da Disney, ó. Essas travessinhas aqui também. Pra fazer coisas quentes agora. Nesse clima, R$5,99. Ó, essa xícara aqui de abóbora transparente também. Não sei se eu gosto ou não gosto. R$6,99. Esse guardanapo aqui eu gostei, ó. Parece de aquarela pintado a mão. Tem o Steven. R$3,99. E tem esse formato aqui também, ó. Tem o quadrado. Vou ver se fica angular. Bem lindo também, R$4,99. Mais coisinhas de outono aqui. Vamos ver o que que tem de legal. Ó, abóbora. De madeira. Vamos ver o preço. Dá um medo de derrubar as coisas aqui. R$12,99. Essa travessa de abóbora, acho que eu já mostrei. Ó. Um bolzinho também, laranjado. Vários tamanhos, R$8. Um saleiro em formato de abóbora de sal e pimenta. Os dois de louça. R$10 em função. E olha só, o que que é isso aqui? Um peru de plástico. É uma stress ball. Que é aquelas bolas de stress, sabe? Pra ficar apertando. Só que no formato de um peru. Meu Deus do céu. O que que esse povo inventa? R$5,99. Esse aqui eu peguei na mão e já senti o cheiro. De flor, de ambiente. De abóbora e caramelos. E um cheirinho bem gostoso. R$7,99. Aquela bola que eu mostrei do peru, ó. Tem no formato do duende também. R$5,99. Tem caderno também no tema de outono. R$5,99. Olha que lindo. Achei bom o preço. A capa dura. Esse aqui também, ó. R$4,99. Outro mais bonito e mais grosso também. Ó, aqui eu achei que as abóboras que até são bonitas, ó. R$12,99 de crochê e tricô. Essa aqui também. Achei bonitinha. Ó. Não é nas cores tradicionais, mas gostei. R$14,99. E aqui tem mais alguns, ó. Várias cores. Gostei desse regador aqui, ó. Que bonitinho. Ó, R$16 de louça. Até o regador fica no tema. Aqui tem alguns arranjos. R$16,99. Achei bonito isso aqui, ó. É uma lata. Mas é um cachepô pra vaso de planta. Pra montar as flores aqui em cima. Achei elas bem lindas. Aqui tem algumas guirlandas e enfeites ainda. Ó, tem um pouquinho de Halloween. E ali já tá começando o Natal. Aqui é parte de decoração. Pra cama, sofá, coisa assim, né. Almofadas. Já são mais bonitas do que lá na Ross. Ó, almofada R$24,99. Aqui também tem cobertura e mantas. Aqui tem mais almofadas. Ó. Praticamente, ó. Aquelas almofadas pra ficar apoiada do lado. Vamos ver quanto que custa. R$24,99. Bem grande ela. Mais umas mantas. Fofinhas. Tem tapete também. Pra cozinha. Dá pra decorar a casa inteira se quiser, né. R$16,99. Capacho, R$14,99. Ó, essa guirlanda de trigo aqui eu achei bonita. Bem mais discreta, né. Vamos ver se eu consigo ver o preço dela. R$29,99. Sobre outono. As coisas que eu achei que ia achar um monte de coisa legal na Target. Foi o lugar que eu menos achei. Eu gravei esses vídeos durante vários dias diferentes. Então vocês vão ver que eu tô com roupa e coisa diferente. Mas é porque não tem como gravar tudo num dia só. Bom, então é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um valeu aí pra mim. Tem a opção não só do like. Dá pra deixar um valeu. Um super like pra me dar uma força. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Me conta aí aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. O que vocês querem ver nos próximos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.